Tá movendo um pouco, ó, mas aqui em cima deu pra ver mais, tá vendo? Então esse é o Puff Roots, né? Ele vai abrir a partir da raiz. Esse aqui eu vou pular o Clump e vou vir pro Rotate. Rotate aqui é bastante interessante também. Você clica, segura e puxa. Olha o que ele faz. Ele rotaciona o cabelo. Ele dá uma embaralhada. Uma certa emaranhada, né? Faz um frizz. Então vamos renderizar pra ver como é que ficou. Eu tenho uma quantidade baixa de pelos. Eu vou aumentar nos parâmetros gerais que estão lá embaixo. Eu vou aumentar aqui pra 15 mil. Vou voltar com a densidade... Acho que tava 100. E o tamanho tava 100 também. Eita, ficou 10. 100. Isso. Agora sim, renderize. Então perceba que esse lado ele tá mais emaranhado. Porque eu vim aqui e selecionei Rotate. Então é só selecionar e rotacionar. Vou fazer mais Rotate aqui. Fazer aqui também. Fazer aqui também. Renderize e veja que nós bagunçamos um pouco o cabelo, né? Nós rotacionamos o cabelo em várias partes. Então é algo possível também de ser feito. Dando continuidade aqui no que nós estávamos fazendo. Vamos voltar aqui em cima no Styling. E esse último aqui é bem interessante. É o Scale. No Scale, nós vamos brincar aqui de Mega Hair agora. Primeiro eu quero clicar aqui no Utilites. Nós temos aqui o botão Atenuate. Clica em Atenuate. A função dele é dar uma atenuação, né? Ele vai reduzindo o volume em geral do cabelo. Renderize. Espere um pouco. Então perceba que foi atenuado. Como foi atenuado, agora eu quero usar esse botão Scale. Pra vocês verem aqui o que o Scale faz. Vamos lá. O Scale nós podemos clicar, segurar e arrastar. E aí nós escalamos o cabelo. Deixamos ele maior, que é o Mega Hair que eu falei, né? Ou nós podemos deixá-lo menor também. Eu vou fazer a cabeleira aqui saindo de alguns pontos. Então perceba aqui. Onde está sendo selecionado. Está sendo aumentado o seu tamanho. Aqui também eu vou aumentar. Lembrando que nós podemos rotacionar a nossa Viewport. Temos aí um cabelo todo bagunçado. Essa é a nossa intenção. É realmente estudar aquilo que a gente está aprendendo agora. E depois de você fuçar bastante, aí você pode... Já que você tem um conhecimento... Mesmo que seja um pouco básico. Você pode ir e tentar fazer algo mais realista. Renderize, aguarde e perceba que nós aumentamos os pelos aí ou cabelos, né? Entendam da mesma forma, bastante. Então esse é um recurso também que dá para utilizar. E se quiser atenuar, já sabe. Eu acabei de mostrar. Vai clicando aí várias vezes e ele vai atenuando o cabelo. Renderize e compare. Leva um pouco de tempo, né? Para poder realizar o processamento. Mas, depois disso, fica tudo ok. Vou deletar novamente aqui. E vou aplicar novamente o Head Infer. Porque como é teste, né? A gente vai obtendo aí vários resultados indesejados. E aí a gente pode refazer essa cabeleira. Então, novamente, nós temos aí o padrão. Que ele vem. E agora vamos continuar vendo alguns outros recursos desse painel. No General Parameters, que foi o que vimos agora há pouco. Eu vou fechar aqui o painel Selection. Eu vou fechar também o painel Styling. Não vamos trabalhar com ele agora. E no General Parameters, é o painel que eu gostaria de utilizar. Esse Hair Count, nós vimos agora há pouco, né? Mas eu quero mostrar novamente. Então, eu vou colocar aqui 1 em Hair Count. Eu vou renderizar. Eu vou aproximar aqui o zoom. Vocês vão ver que tem 1 pelo. Então, deu para entender o que isso faz, né? Vocês podem controlar a quantidade de pelos que tem nessa geometria. E ele vai espalhando esses pelos. Não vão ser 10 pelos no mesmo lugar. E sim, ele vai espalhando na superfície da geometria. Eu coloquei 1, 10. Agora eu vou colocar 100. Então, perceba que o número de pelos é maior. Vou aproximar o zoom aqui. Nem parece que é 100. Parece até que é menos. Vou aumentar para 1.000. Agora já melhorou. E vou deixar como estava, que era 15.000. E agora sim, renderizar. Lembrando que 15.000 não é o número máximo. Ele pode ser até maior. Só que também tem que tomar cuidado. Porque aquilo que eu falei. Quanto mais complexo for aquilo que você está trabalhando. Mais difícil fica para processar isso. Então, não coloca, por exemplo, sei lá. 1.000.000 de pelos. Que sua máquina pode travar. E aí, pode complicar o negócio. Então, você vai aumentando de pouco em pouco. Ver se é necessário ter mais pelos. Se não é necessário. Olha, coloquei 30.000. Vou aumentar, estou aumentando de 15 em 15 agora. Vou colocar 45. E vocês percebem que a quantidade realmente vai ficando maior. Vocês vão ter mais pelos aí na cena. Olha, veja só. Ficou bem peludo mesmo agora. Eu vou novamente diminuir o número de pelos que nós temos. Vou deixar em 15.000. Que é o padrão que estava. E vou aumentar esse Hair Passes. Primeiro, vou renderizar normal. Vou fazer aqui um clone. Vou deixar esse clone aqui ao lado. Hair Passes vou aumentar para 10. E vou renderizar novamente. Vou esperar. Pode ser que demore um pouco mais. Como eu disse, depende do que você mexe. Ele vai demorar um pouco mais. Então, dê uma olhada. Esse aqui é o clone. Está vendo? Está escrito aqui em cima clone. E esse aqui é o render que acabou de ser feito. Qual a diferença entre os dois? Esse aqui, ele parece que está mais volumoso. Está vendo? Ele tem um volume maior. Parece um pelo de cachorro. Até ele é bem volumoso mesmo. Então, nós podemos fechar aqui. E vamos testar o próximo item. O que a gente pode dar uma olhada aqui agora também é no Density. Densidade. Vamos configurar aqui a densidade para um valor menor. Coloque 10. E vamos ver o que acontece agora. O nome já é bem intuitivo. Ou seja, nós abaixamos a densidade. Nós temos ainda a mesma quantidade de pelos, que é 15.000. Porém, eles são um pouco densos. Coloca 50 e renderiza. Ele vai ganhando densidade aos poucos. Porque nós estamos aumentando aos poucos. Ele vai ficar com metade da densidade que tinha a princípio. E se colocar 100. Eu vou aqui tirar o hairpass. Colocar 1, que é como estava anteriormente. Antes de nós alterarmos. Vou renderizar. Vocês vão perceber que ele ficou um pouco mais natural. Ele ficou com o número que estava. Ou seja, às vezes o número que ele já te entrega é um número que já vem pré-calculado. E que já é bom, na maioria dos casos. Só que nós temos a liberdade para alterá-los conforme nós acharmos melhor. Continuando, nós temos o Cut Length. Esse nome também é intuitivo. O Cut está relacionado ao corte. A profundidade. O tamanho do pelo que você vai ter. Então, você pode cortar lá em cima com a tesoura. Que é algo um tanto quanto manual. Ou você pode vir aqui e diminuir a quantidade. Tinha 100. Eu deixei aqui aproximadamente 30. E agora eu vou renderizar. Vamos ver como é que isso vai ficar. Então, pelo bem curtinho. Está vendo? Eu posso aumentar o Hair Count. Eu vou fazer aqui uma loucura que pode travar o 3D Max. Pode travar a videoaula. Mas eu vou colocar. Vou colocar aqui Hair Count. 60.000. Porque eu vou ter um pelo bem, está vendo? Bem ralinho. Aliás, bem denso. Bem volumoso. Só que ao mesmo tempo ele é curto. Da mesma forma que nós diminuímos. Nós podemos voltar ao que era. Colocamos 100. Vamos renderizar. Com esses 60.000. Vamos ver como é que vai ficar. Agora, vocês já viram como fica. Bem volumoso aí. Agora eu vou mexer nesse Range Scale. No Range Scale, eu vou testar com um. Renderize. Eu vou diminuir aqui. Voltar para 15.000. 1, 2, 3. Renderizar. Só para a gente poder comparar. Então, Range Scale 1. Colocar 100. Vou fazer um clone. E renderizar. Então, o que deu para perceber do Range Scale? Quando você aumenta o Range Scale, você também tira um pouco do volume que ele tem. Então, esse aqui é o clone que fizemos antes. Ele é mais volumoso do que esse aqui. Que é o que nós temos agora. Então, use também o Range Scale. Com parcimônia. Com parcimônia. Vou colocar aqui 10, por exemplo. Vou renderizar. Acho que eu mexi no lugar errado. É aqui que eu tinha que mexer. Esse aqui eu vou deixar 100. Render. Isso. É aí que eu queria chegar. Lembrando que eu estou mexendo em todos esses comandos de General Parameters, mas eu posso ir lá novamente, pegar o Hair Brush, pentear o cabelo. Tranquilo. Não tem problema. Eu estou mexendo aqui em um painel, mas eu posso voltar o outro painel a qualquer momento e continuar realizando alterações. Agora eu quero vir aqui, fechar o General Parameters, os parâmetros gerais. E eu quero ver agora os parâmetros do material. Logo de cara eu quero mexer nisso aqui. Eu só quero ver uma coisa aqui. Eu quero ver a cor do cabelo. Eu vou deixar esse Cheap Color, que seria a cor da ponta. Então eu vou deixar aqui amarelado. E no Root Color, que seria a cor da raiz, eu vou deixar vermelho. Renderize. Então percebam que a raiz ficou mais avermelhada e as pontas ficaram mais amareladas. Como tem a fusão dessas duas cores, o meio ficou mais alaranjado. Então vocês podem ter cabelos loiros, cabelos pretos, cabelos azuis. Enfim. Podem ter a cor de cabelo que vocês acharem que é legal ter. Porque isso depende muito do personagem, né? De repente é um personagem de game, alguma coisa assim. Então vocês podem ter um cabelo meio colorido. Ficaria bem legal. Então veja só. Temos aí a cor do cabelo. E para encerrar esse tutorial, eu quero ver aqui mais um recurso, que é o Freeze Parameters. No Freeze Parameters, vocês podem deixar o cabelo mais embaralhado, alterando o Freeze. Então perceba só. Se você deixar zero, ele fica sem Freeze algum. Porém, se você aumentar isso, ele fica com bastante Freeze. Olha só. Então o Freeze da raiz, que é o root. E o Tip, que é o da ponta. Vocês podem alterar os dois ou alterar um só. Podem alterar também referente ao eixo X, ao eixo Y. X e Y, vocês lembram? Se for um Freeze, meio aleatório também. Vocês podem, enfim. Vocês têm alguns recursos aqui que podem ser alterados. A janela Display, não vou falar sobre ela. Nem da dinâmica, que é um assunto para uma outra videoaula. Aqui também não vou alterar, porque nós já alteramos por outro lugar. O Count. O Kink também não. E o MR, que seria a Mental Ray. Nós não estamos trabalhando com Mental Ray, então não há necessidade. Vou renderizar aqui mais uma vez, só para terminar. E essa foi uma pequena amostra de como vocês podem trabalhar com Hair and Fur. Que é um modificador muito utilizado, lembrando, para fazer pelos, cabelos, gramado, entre outras coisas. Espero que essa videoaula tenha sido útil para vocês. Dúvidas, sugestões, comentários. Basta nos sinalizar nas redes sociais, no blog, Twitter, Facebook, etc. Um abraço e até a próxima.